E a gente, bom, hoje é segunda-feira, são, acho que são, são sete e meia da manhã, né? Vou fazer um pequeno vlog pra nós, pra vocês, mostrar pra vocês o meu dia de segunda-feira como é. Hoje a gente vai, vou deixar o janai na escola, faz oitas meninas, né? E a gente vai dar uma voltinha, porque hoje segunda-feira é o dia de fora da minha filha, meu marido, e a Maíra vai pra escola. E vocês vão ver hoje, com a família, passeio, certo? E muito mais. Um beijinho, até daqui a pouco. Bom, gente, ó, eu estou gravando sem o celular, certo? Porque eu vou levar o celular, não vou levar a câmera. Agora a gente vai deixar a nossa filha, o maridão aqui, dá oi, amor, pra vocês. Oi, amor, pra vocês. Oi, amor, pra vocês. Oi, amor, pra vocês, mãe. E aí, tô com esse ferro aqui, ficou assim, se chama Monopode. Aqui, pra poder filmar aqui a gente todo dia, aí, ó. E, gente, nós estamos indo agora pra escola da Nayara. Tem um sozão. Bom, eu vou ter que falar de novo, né? Estamos dentro do carro, certo? Meu marido disse assim, de novo? Eu sei que eu repito muitas vezes. Mas na hora que eu falei, eu tava dentro de casa. E nós já estamos atrasados, atrasadíssimos. Já são oito e meia. Aquela hora que eu falei com vocês a primeira vez, vocês tavam aí amanhã, era sete horas. Era sete horas e sete e meia. Nós não tínhamos sete e meia. É, gastou na hora pra gente, tá o ferro aí. É, o ferro, é, Monopode, peixe matou. E não foi nem o ferro, palma de Deus. Gente, tá tudo balançando. Tô gravando pelo... Espera aí, gente, vocês estão todas atrasadíssimos. Olha o comédio, olha isso. E vai ser muito balançado. Viu? Sim, sim, sim. E nós já estamos atrasadíssimos. Atrasadíssimos. Ó, encontrou o vizinho pra bater foto. Gente, agora eu vou descer para não estacionar aqui. E a gente... É, eu descer a mãe. Tá, amor? Presta a palma. Gente, agora nós vamos... É, eu e meu marido vamos merendar aqui no barzinho. Eu gosto sempre de merendar lá de segunda-feira Que é uma pastinha, um briochezinha É uma delícia Certo? E vamos merendar E depois nós vamos Ele tá estacionando, ó Espera, vou te ajudar vocês Ele tá estacionando E pronto, e depois nós vamos pra Firenze Vou mostrar pra vocês lá um pouco de diferença Olha, gente A pastinha que eu gosto Esse aqui meu vareno gosta muito, muito, muito Que é com presunto Tem presunto dentro de salão E esse aqui é mais fácil Que eu gosto Ali é o barista Como se chama ele? Cristiano 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 Diz-te, diz-te così Tchau Oi Não, tchau não Fala, oi meninas Oi Meninas Oi meni Menilas Meninas, sim, olha pra cá, vai Oi menilas E comigo é que foi bem lindo E agora vamos merendar Gente Eu vou Nesse caputinhozinho Que é café com leite Não é caputinho É caputinho E a minha taxa de gelo Eu vou merendar Que eu tô bem de forma Bom, gente Nós pegamos o carro agora E nós vamos Pra Firenze E depois eu vou filmar mais um pouquinho Pela estrada pra vocês Beijo, tá certo? Beijo Meninas Nós ainda tamo aqui na estrada Certo? Falta 3km pra gente Pra nós chegarmos Em Firenze Olha como é que tá o tempo aqui A gente saiu de Piaça Tava um solzando Vocês viram, né? Aí agora aqui, ó Olha como é que tá o tempo O tempo nublado Nas árvores Ainda tamo lá na estrada Olha como é que tá comendo aqui Tá aí se botando um pequeno castelo Não, a casa foi lá de um castelo Não, né? Já tamo aqui na estrada É bom Já quantas horas eu vou de Piaça pra Firenze? Tem 180km Uma hora e meia Uma hora e meia Não é monte Mas vale a pena Né, amor? Pois quando a gente chegar lá Quando a gente chegar em Firenze Eu fumo mais um pouquinho pra nós Certo? Beijo Meninas Nós estacionamos agora Nesse exato minuto Bem muito tempo Porque a gente Porque aqui não tinha como Não tinha como estacionar, não E... E pronto Aí a gente vai a pé pro centro Porque não pode entrar de casa Né? Hã? E... Como é, amor? Não tem não Tem o meu, não? Eu tenho uma chata Hã? Valeu E... Nós estamos aqui Agora nós vamos pro centro Certo? Ah, vou mostrar essa ponte aqui, gente Que é a ponte principal de Firenze Pra vocês Vou mostrar Como se chama essa ponte? Não é fácil Essa ponte aqui É a ponte da E-P É a cara De cima E o final ali Aqui tem um zinho Olha, gente Olha aqui que lindo Lá, lá Arno Arno Se chama Arno Que grande Márida Com a sombra Com a sombrinha, né? Sombrinha Laranja Toda torta Mas tá valendo Como é a vida? Como é a vida? Me arrependi Não é a vida Já 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 Mulho Olha, vamos botar pedra aqui dentro Então, meninas Chegamos No centro No centro Se chama Piaça da Senhorinha Piaça da Senhorinha E É muito, muito, muito Muito, muito, muito Muito, muito Bem, bem Fala Vou mostrar aqui Gente, a memória do seu lado, tá? Muito, muito Muito Muito, muito Gente, é linda Vou filmar pra vocês dentro Pra poder dar E filmar depois Dentro do shopping Ali a loja Chinelo Adoro A foto É A foto A foto A foto A restante Minha 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 Então Onde Então Vou Então Vou Se ar Agora Se Der Para Filmar Lá Dentro do shopping na sede, certo? Oi meninas, meu marido tá me olhando, é, a gente tá aqui dentro do shopping, estamos almoçando, sushi, olha meu maridinho, vou mostrar pra vocês bem rápido E não pode, não pode filmar, né? Pode nem filmar, nem bater foto E nós chegamos agora, eu já tô cansada, é porque a gente mal andou Eu vou na Sepra, depois da Sepra nós vamos, vou na Sepra, não dá uma nadinha em outro canto, em outro negócio, vou ver se dá pra mim filmar leite, se não der, vou bater, vou tentar bater uma foto e botar pra vocês verem, certo? Agora eu vou terminar de almoçar, beijo! Gente, eu vou fazer um escondinho, se eu for um café, agora eu vou sair, certo? Bate até uma foto, eu vou fazer mais pra vocês Bom gente, eu já estou voltando pra casa Eu estou morro, morro descansado Nós merendamos dentro do carro mesmo A fruta e aquele doce que eu falei pra vocês O Cheesecake Eu e meu marido Nós comemos muito, muito, muito Meu marido disse que não queria comer Mas no final acabou comendo Então Nós se vê Quando eu chegar em casa Certo? Mas primeiro eu vou ajudar A gente vai pro campo Que é um sítio O sítio da mãe dele E eu vou chegar lá Se der pra mim Se der pra eu filmar Ou seja, gravar Eu gravo, tá certo? Beijo Gente, chegamos agora no sítio Agora no exato minuto Gente, eu tinha esquecido Que hoje tinha um curso de De pré-parto E a gente teve que ir bem rápido Eu assisti, era meia hora de curso E depois começou a hora 5 e 15 Só que eu cheguei lá Era 6, 6 e 10 Mas eu fui porque eu gosto de ir E daí a gente chegou aqui Tendo aqui no sítio Gente, eu vou mostrar pra vocês Minha filhinha Meu sogro Bom, gente Eu vou terminar esse vlog Aqui que eu tô cansada Cansada Espero que vocês tenham gostado Ter passado praticamente um dia comigo Um vlog meio assim doido Mas espero que vocês tenham gostado Um beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau